Bem-vindo ao Política Podcast, um espaço aberto para a discussão de propostas para o desenvolvimento de búzios e análise política. Hoje, como convidado, nós temos o Raulino, Alexandre Raulino de Oliveira. O Raulino de Oliveira foi diretor da Embratur em Nova Iorque. Antes disso, ele foi diretor do Rio Convention in Visitors Bureau e veio para a búzios assumir a Secretaria de Cultura, que acabou se transformando na Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio. Obrigado pela visita, Raulino. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Deixa eu começar o nosso bate-papo lhe perguntando o seguinte. Como é que você avaliou as administrações de búzios logo após a emancipação? Olha, no primeiro momento a emancipação, aliás, no primeiro momento não, sempre, foi um tiro certíssimo. Não tinha condição de búzios continuar sendo o terceiro distrito de Cabo Frio. Aqui faltava tudo na época, você deve lembrar disso. Sem dúvida. Então, nos primeiros anos, foi muito importante, fundamental, principalmente na questão dos serviços públicos, que praticamente não tínhamos. A questão do lixo, a questão da educação, a questão da saúde, enfim. Que eram setores chave, porque a cidade precisava muito. Então, durante alguns anos, búzios foi realmente muito bem alocado, esse recurso do rodo do petróleo. A partir de um dado momento, eu diria, talvez, do terceiro período de administração, búzios experimentou um crescimento assustador. Talvez até mesmo por isso, por essa emancipação, por ter melhorias fundamentais na cidade. Teve a estrada também, que melhorou o acesso a búzios. O acesso melhorou, enfim, tudo melhorou. Realmente, tudo melhorou. Inequivocamente, tudo melhorou. Tem gente que tem saudade da outra época, enfim, que a búzios era mais provinciana, enfim, não tinha asfalto, não tinha prédio epípedo, enfim. Mas isso não podia existir mais, não dava para viver assim. Então, talvez, a partir da terceira administração, a búzios começou a experimentar um crescimento absurdo, absurdo. Talvez um dos maiores índices de crescimento populacional dos municípios do estado do Rio de Janeiro. que saia do Brasil. E isso aí trouxe para a búzios uma série de outros problemas. Você começa a crescer desordenadamente. Aí a cidade não aguentou. Eu diria que ela começou a ter dificuldade na execução dos recursos. Políticas públicas. Políticas públicas. Ela começou a ter várias necessidades, porque a coisa começou a ficar meio desorganizada. Ela não tinha uma organização. Não tinha uma estrutura. Não tinha, digamos, um plano. Aquilo foi acontecendo meio de avalanche. Daí, então, surgiu o plano diretor. Deixa eu lhe perguntar antes o seguinte. Logo nessa ocasião, você acabou de avaliar, chegou um novo governo, que os governos que sucederam, o governo que você participou tinha uma proposta inovadora. Então, eu queria que você comentasse um pouco como foi a sua chegada e a transformação da Secretaria de Turismo em Secretaria de Turismo e Cultura. O que foi aquela proposta? Olha, vamos primeiro qualificar a minha chegada. Eu tenho casa em Búzio há 27 anos. Certo. E frequento Búzio há quase 40 anos. Quer dizer, eu já vinha para Búzio, já conhecia bastante Búzio, sempre tive casa aqui, quer dizer, há 27 anos. Então, é importante dizer que eu estava me referindo ao plano diretor da cidade, que foi um marco, né? 2006. Certo. Foi um marco no desenvolvimento da cidade. Enfim, em termos de propostas, né? Que nós estamos discutindo aqui. Ele foi muito discutido, né? Teve consultas públicas. Muito bem feito. Parece que antes teve um plano estratégico, não foi isso? Eu já participei de vários planos estratégicos, plano diretor, inclusive do plano Maravilha do Rio de Janeiro, fui secretário executivo do plano. Lá no Rio. No Rio. Então... E você trouxe essa experiência da participação... Sim, sim, sim. ... nesse plano lá do Rio de Janeiro para a discussão. Então, eu já participei de muitos planos diretores na minha vida. E esse plano diretor de Guzzi, de 2006, realmente é um marco. É muito bom. Muito bem feito. Bem feito. Com a assessoria da Fundação Getúlio Vargas. E teve a participação de inúmeras, inúmeras pessoas, técnicos, profissionais da maior qualidade, de competência, renomados. Enfim, foi muito bem feito. Muito bem feito. Teve participação da sociedade... A sociedade guziana participou ativamente, certamente. Todos eles. Os empresários, engenheiros, arquitetos, enfim, da hotelaria, do modo geral, toda. Muito, muito bem feito. Ele é muito bem colocado, muito bem organizado. E o que é que você pode me dizer do porquê esse plano, uma vez concluído, ele foi bem implantado e agora, recentemente, ele deveria ter sido, sofrido uma revisão e já há quase dez anos que esse plano, em 2016, ele... É, ele teria que sofrer uma revisão, porque de lá pra cá, de 2006 pra cá, a Búzio continuou experimentando um crescimento populacional absurdo. É. E esse plano estava previsto, está previsto no plano, uma revisão a cada dez anos. Quando eu falo revisão, é uma atualização, não é? Claro. Você não tem que eliminar coisas, é simplesmente você atualizar. Porque o tecido urbano vai se modificando, algumas coisas vão acontecendo e você vai sempre atualizando ele. Um dos pontos de maior destaque desse plano diretor foi a questão ambiental. Isso, negavelmente, ele, do ponto de vista de meio ambiente, tudo que você puder imaginar de benefício pra uma cidade, está contemplado nesse plano. O plano é muito bom. Você, em seguida, não sei se na mesma ocasião, participou da criação de um plano diretor de turismo. Você me enviou esse documento, eu li isso atentamente, fiquei impressionado com a qualidade da execução. O que foi esse plano diretor de turismo que você liderou a conclusão dele e chegou a deixar no encerramento da sua participação no governo? Pois é. Quando, então, eu fui assumir a Secretaria de Cultura, em 2013, posteriormente, em 2015, final de 2014, 2015, turismo também, que eu incorporei as duas, nessa ocasião a Prefeitura da cidade estava realizando um plano diretor, um trabalho junto com a Fundação Estúdio Vargas. Era um contrato muito bom, que tinha uma questão relacionada ao tecido urbano, mobilidade urbana. Era o eixo desse plano. A Fundação fez um trabalho brilhante aqui durante muito tempo, durante pelo menos um ano, onde foi feita uma proposição gigantesca, tem uma série de intervenções propostas nesse documento, seguindo o plano diretor de Buzos, tá? Plano diretor de Buzos, em 2006. Depois, em 2014, 2015, a contratação da Fundação Estúdio Vargas para a questão da mobilidade urbana. Durante muitos anos, durante um ano, um ano e meio, foram feitas várias e diversas reuniões com a sociedade local, com empresários, enfim, e foram propostas uma série de questões relacionadas à mobilidade urbana, que é um problema seríssimo de Buzos até hoje. Esse projeto todo ficou parado, né? Ele foi interrompido no contrato. Pouquinho antes de interromper o contrato, por iniciativa da Prefeitura, foi iniciado o plano diretor de turismo, que faltava ser feito no plano diretor da cidade, tem um setor de turismo que estava contemplado, evidentemente, com destaque. Além do meio ambiente, a questão do turismo. Eram dois pontos centrais da... E quem era a equipe responsável para elaborar esse plano diretor de turismo? Pois é, foi a própria Fundação Estúdio Vargas. Entendi. A Fundação Estúdio Vargas foi contratada, no bojo desse contrato maior de mobilidade urbana, foi introduzida a questão da necessidade de se fazer um plano diretor para o turismo. Eles mesmos, da Fundação, detectaram essa importância, com a atividade principal, atividade econômica da cidade. E isso, isso tudo começou a ser feito, esse plano começou a ser feito, depois de mais ou menos uns quatro, cinco meses de execução, o contrato foi interrompido. O contrato mãe foi interrompido. Questões administrativas, enfim. Ele foi interrompido e o plano parou. Claro, a secretária tinha acabado de assumir como secretária de turismo, juntado com a cultura. Você pode comentar por que foi feita essa junção? Nas duas secretarias? Olha, em qualquer lugar do mundo, turismo é cultura. Entendi. Cultura é turismo. Você viaja o mundo inteiro, o turismo é todo ele calcado na cultura. Você vai conhecer a cultura dos outros países. O modo de viver, de alimentar, de passear, de construir, de lazer, é cultural. O turismo é uma atividade que remonta à cultura dos países, das cidades, enfim. Então, isso você poderia dizer que a sua proposta, na ocasião, eu quero entender que era uma proposta para uma abrangência cultural da cidade mudar um pouco. Sim, porque, olha, você quando você está... A secretaria de Cultura, na realidade, em Búzios, é pequena. Ela não tinha recursos. Recursos são muito escassos. Precários, eu diria. Precários. Pouquíssimos recursos. E uma secretaria de turismo também com precários recursos. É aquela discussão do Royal que você falou, da arrecadação. O turismo não tem um aporte de recursos suficiente, necessário, pelas prefeituras. Não tem. Não tem nem nunca teve. Não tem. Turismo, hein? Que é a atividade econômica mais importante da cidade. Que só a cultura. Nunca teve. Nunca teve. A cultura de Búzios sempre viveu das festas populares. Que são importantes, muito importantes. Mas não basta isso. Já que você é uma cidade turística, você precisa ter equipamentos turísticos. Ah, os equipamentos. Você precisa ter equipamentos. Na ocasião, na sua proposta, tinham equipamentos importantes que você gostaria de ter implantado? Tanto tinha que nós fizemos. Independente do plano diretor de turismo, ainda na qualidade secretária de turismo e de cultura, nós fizemos várias ações em relação aos equipamentos. Nós passamos a ter... O Zanini hoje é um centro cultural. Aquilo ali era nada. Lembra o que era o Zanini? Ficou abandonado ali. Abandonado. Há 10, 15 anos abandonado. Virou um centro cultural. E não foi fácil. Queriam transformar no Museu do Surfer. Enfim, tinham várias propostas. Nós conseguimos lutar junto ao prefeito da ocasião. E ele concordou, bateu o martelo e virou um centro cultural e está lá até hoje. Não deixaram, né? Eu tive reuniões com a comunidade cultural da cidade, os artistas, enfim. E dizia para eles, saiu, disse para eles, olha, não deixem transformar isso aqui em outra coisa que não seja um centro cultural. Então, o Zanini é um espetáculo, é um centro cultural da cidade. Bem localizado, bem equipado, enfim. Fizemos o Cine Teatro da Raza. Está lá até hoje. Não sei como está funcionando, eu não tenho acompanhado. Mas é um Cine Teatro. Eu me lembro que na inauguração, não sei se você lembra disso, teve uma ocasião, chegou um senhor, devia ter uns 80 anos, com duas criancinhas do lado, que eram bisnetos dele, dizendo, estou vindo ver um cinema que eu nunca vi na minha vida. Nunca entrei no cinema na minha vida e quero que meus bisnetos sejam comigo. Quer dizer, é como vente. Ou seja, era um equipamento que já estava sendo implantado para dar essa nova feição cultural da cidade. Não só para receber visitantes, mas também para dar cultura para a população buziana. Quem vai sofrer, quem está sofrer dessa cultura toda, é a população buziana em primeiro grau. Eles são os primeiros a usufruírem disso. Fizemos da biblioteca. A biblioteca pública da cidade era um terror. Era um negócio, era um par de eiro, ficava numa construção deficiente, com vazamento de esgoto. Era um negócio que você não tinha ideia. Então, nós conseguimos também, junto a uma disputa dentro da própria prefeitura, que aquele espaço da ferradura, da praça da ferradura, que se transformasse em uma biblioteca decente. E hoje ela é uma biblioteca muito boa. Estudamos a questão da origem do buziano, dos primeiros povos que aqui chegaram. Isso é importante, a origem, as raízes, a formação étnica do povo buziano. Descobrimos que era uma dinastia banto, da Nigéria. E aí conseguimos fazer um monumento, que está ali hoje na entrada de Búzio, ali na Parada Gorda. Então, os primeiros que chegaram aqui, da África, eram bantos, que é uma diferença muito grande de outras tribos que tinham na África. Eu já vi muito sobre isso. Tanto que aquele monumento que está lá, naquela imagem, aquilo ali é uma princesa banto. Olha que bonito. Então, nós fomos, graças à nossa internet, nós fomos descobrir de onde eles vieram e quem era essa dinastia banto. E então, pegamos aquela imagem daquela princesa, fui na pedreira em São Pedro Aldeia, conversei com o dono da pedreira, disse que eu queria fazer um monumento em Búzio, em homenagem à dinastia banto, enfim, às origens do povo buziano, uma das origens, né? Claro. Ele falou, leva o que você quiser. Então, eu trouxe duas toneladas de pedra, são duas pedras gigantes, e aí contratei um baiano, um judásio, que tinha ali uma, ali perto do alto de Búzio, ele tinha ali um ateliê, maluco de pedra, cortado, morreu. Mas ele fez aquilo no cisel, na pedra, na picareta, ele transformou aquela pedra gigante, a cabeça tem mais ou menos uma tonelada, transformou aquilo numa imagem de uma princesa banto. Muito bonito. Está lá instalada até hoje, tem lá os dizeres, está lá direitinho ali. Essas referências, eu gosto de ouvir isso, porque você sabe que tem aqueles caminhos de Darwin, eu fiquei impressionado com isso. O Darwin esteve aqui, em Cabo Frio. Houve uma expedição, ele saiu a cavalo, veio lá de Maricaba, seguiu até Macaé, e não há uma menção disso. Tinha umas placas, antigamente, vê que tem uma cidade, que tem uma vida, que tem uma história, que tem uma história. E o próprio povo buziano, se dá conta dessa formação. Hoje, com essa missa geração, chegaram muitos estrangeiros, naquela época, logo depois da Brigitte Bardot, veio para cá muito argentino, muito europeu. Você hoje acha que é importante, para a cidade, ter um desenvolvimento econômico e social, que vá além do que teve nos últimos 20 anos? Eu estou me referindo, já que a gente está falando da Secretaria de Turismo, que é uma proposta que eu sempre defendi, de transformar a Secretaria de Turismo numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O que você acha dessa proposta? Excelente ideia. Eu acho que é muito boa. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a questão é, você não é, não basta você ser bonito por natureza. Sem dúvida. A coisa não cai do... Você não pode pegar o mapa mundo de virar de cabeça para baixo e o turista cair aqui. O turismo é a atividade mais importante da cidade. Da economia, né? Disparado, né? Disparado. E você não... O turismo não é trabalhado dessa forma. O turismo é uma atividade profissional que tem que ser permanente, permanente, diuturno. Aquilo você não pode parar de divulgar a sua cidade, né? E a formação, Raulino, do pessoal? Veja bem, a maioria das crianças que concluem o primeiro ou o segundo grau aqui ficam atônitas quando se dão com a orienta. Que tem que sair da cidade para fazer um curso, porque aqui não tem, né? O que você diria de cursos técnicos para desenvolver a formação do estudante buziano? É importantíssimo, é importantíssimo. Muito importante. Eu tinha falado aqui, que é uma das coisas que o Royal's trouxe de Bom Petróleo, a quantidade de escolas que você tem hoje em Búzio. Você tem hoje, para atendimento à criança, do primeiro grau, né? No primeiro grau, você tem, enfim, o suficiente escolas para todos eles. Não tem ninguém aqui que esteja fora da escola porque não tem espaço. Tem escola para todo mundo. Isso o Búzio realmente fez. Primeiro grau. Aí quando já vai para o segundo grau, você já tem um problema, é que você já tem que ir lá para o Oliveira Botas, né? Que é lá no centro, lá na Orla. E a população da cidade, a grande massa da população da cidade, de jovens, ela está mais deslocada para cada península, né? Fora da península, eu diria, né? E aí você... A distância é quilométrica, é muito grande você transportar essas crianças para baixo e para cima, ônibus, vans, circulação, veículos, né? Para poder estudar na escola do segundo grau. Então, eu acho que nós temos que ter mais uma escola de segundo grau e em cima de profissionalizantes. Isso não tem a menor dúvida. É o que falta para a cidade. Porque depois ele acaba... Quando ele acaba... Vamos supor que ele vai até o segundo grau. Ele não tem lugar, não tem emprego para ele. Entender. A população de Búzios hoje, o mercado de trabalho para Búzios, na área de turismo, por exemplo, até então, até alguns anos atrás, era 70% da mão de obra que vinha de fora. Das posadas. Imagina você. 30% da cidade. Talvez isso tenha mudado um pouco, mas ainda assim... Tem muita gente de fora trabalhando na cidade. Tem muita gente que está na cidade. Por quê? Porque a mão de obra aqui não foi treinada, não foi educada suficientemente para poder atender. Nós tínhamos que ter a mão de obra aqui. Eu estou ocupando 90% dos empregos no setor de turismo. Nesse sentido, eu queria te chamar a atenção no seguinte. Tem certas diversificações. Você foi diretor do Convention and Visitors Bureau. O turismo corporativo seria ideal para Búzios, além desse turismo de sol e praia que a gente tem? Fundamental. Fundamental. Fora da temporada. Temporada, podemos falar que Búzios é uma temporada até bem grande. O que? Quatro meses, mais dois. Então, vamos botar que a gente tenha cinco meses, seis meses de alta temporada. De alta temporada. Talvez menos. Talvez cinco. Do resto do ano, como é que funciona a cidade? Os equipamentos da cidade? A Búzios tem um número de posadas gigantesco. Eu não sei o número que está hoje, mas... Falam em mais de mil, né? Talvez esteja por aí. Certamente mais de 40 mil leitos. Quer dizer, entendeu? É um negócio absurdo. É o segundo parque instalado de leitos para turistas, né? Para visitantes no estado do Rio, além da cidade do Rio de Janeiro. Então, você imagina, como é que você vai ocupar isso aí na baixa temporada, né? Que é mais da metade do ano. Que jeito? Eventos. 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 Você consideraria importante a construção de um centro de exposições e convenções que atendesse a essa demanda, a esses grandes eventos? Sim, sim. Nenhuma dúvida. Claro que eu consideraria. Porque a hotelaria de Búzios, ela é constituída de posadas, no modo geral, né? Posadas, né? A maioria das posadas deve ter, em média, sei lá, 40, 40, 50 apartamentos. Não tem mais do que isso. Tem posadas que têm 12, 15, enfim. Você não tem grandes hotéis de Búzios. Você só tem um, né? Que é o Hotel Atlântico, que tem o centro de convenções mais bem equipado da cidade. E ele é o primeiro a querer que a cidade tenha. Se você perguntar para eles, eles vão dizer que eles são os primeiros a querer que a cidade tenha um centro de convenção e disposição. Não tem a menor dúvida. Porque vai ocupar a cidade o ano inteiro para todas as diferentes posadas, diferentes níveis de posadas, enfim, de equipamentos hoteleiros. Isso é fundamental. Seria muito importante. Agora, não é só construir. Eu quero chamar a atenção para o fato que a gente mencionou no início de você ter sido o diretor da EmbraTour lá em Nova Iorque. Nessa ocasião, eu estava fazendo uma grande exposição lá nos Estados Unidos, que era Brasil Export, que era Nova Iorque, Dallas, Atlanta, Chicago, Los Angeles. E eu me dei conta da importância de você estar sempre oferecendo uma versão bem atual do que é o país para o turista, para o jornalista internacional. Você acha que Búzios tem feito isso ao longo dos anos? Não. Ou seja, atualizar junto à demanda internacional pelo turismo, dá a imagem da cidade no exterior e é mesmo aqui no Brasil. Porque essa imagem foi se modificando, como você disse. O que era Búzios há 20 anos atrás, ou se você for mais atrás ainda, na época da Brigitte Bardot, não é o que tem aqui hoje. Não, claro que não. Então, você tem que atualizar, mostrar como é que a cidade está estruturada e até você mesmo sugerir o que é que falta. Vamos ser mais propositivos. Falamos muito aqui sobre o que houve. O que é que se pode fazer nos próximos 20 anos? Para esse próximo governo que vai ser eleito? Tem um plano de diretor de turismo de Búzios. Certo. Ler. Alguém tem que ler esse plano. E fazer. E aplicar o plano. Aplicar. Está ali, evidentemente, como todo plano, ele não pretende esgotar todas as propostas. Ele pode estar sujeito a eventuais sugestões, a mudanças, enfim. Ele é da cidade, ele foi feito pela cidade. Ele não é meu, ele é da cidade. Então, é fazer o que está escrito ali. Ali tem as ações, está aí hierarquizado por projetos, quais ações que devem ser priorizadas no primeiro momento, no segundo momento. É curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tem toda uma hierarquização. Quais seriam as consequências objetivas para a cidade da implantação desse plano de diretor de turismo? O que é que aconteceria com o comércio, com os empresários, com a população e com os visitantes? Primeiro que tudo, melhoria para a população. Melhoria para a população. A primeira a ser beneficiada é a população brisiana. Ou seja, a cidade se tornaria melhor para o habitante e por consequência também para o visitante. E para ela ser boa, para o turista, ela tem que ser primeiro boa para a cidade, para a população brisiana. Morador. Que é o primeiro, né? Por quê? Quando acontece a grande temporada e nós temos aquela... Nós podemos ter uma invasão de turista. Entendeu? Porque aí a população se sente refém. Por quê? Esses caras vêm aqui para destruir a minha cidade? É bom você tocar nesse ponto. A visão tem que ser ao contrário. Claro. Eu preciso, eu tenho que ter equipamento, eu tenho que estar bem estruturado para a minha cidade poder receber e aí gerar mais emprego e mais renda. Como você acompanha há muito tempo esse setor, você deve ter visto que algumas cidades como Veneza, por exemplo, já estão tendo movimentos fortes para evitar o turismo de massa que está depredando e até inviabilizando a vida das pessoas que moram nessa cidade, por conta do custo, dos aluguéis. O que você diria de se fazer um estudo de capacidade de carga na cidade e mostrar para o prefeito e para as pessoas envolvidas com turismo quais são os limites, quais são as propostas que esse estudo poderia deixar? Já se discutiu muito isso aqui, eu já participei de várias discussões, quando a pessoa da Fundação Getúlio Vargas estava trabalhando aqui, discutia-se isso, a hotelaria de Búzio discutiu isso muito, várias vezes e alguns movimentos foram feitos no sentido de realizar e nunca foi realizado nada. Começa porque também existe uma questão seguinte, quando você chama empresariado de um modo limites, na limites eu vou ter que começar a ter cuidado com a atração de pessoas para a cidade, não é isso? Entendido. Aí o cara, não, não pode ter limites, pelo amor de Deus, entendeu? Quer dizer, aquela questão, é difícil isso, você convencer, muito difícil. Então o estudo de capacidade de carga, na realidade, tem que explicar melhor para eles, não foi feito para isso, para delimitar, não. Quando chegaram 10 mil turistas, no dia eu fecho a cidade, não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você há pouco comentou comigo, eu achei muito curioso, que os Jogos Olímpicos, que acabaram de se encerrar lá em Paris, houve um aumento da ocupação hoteleira, que saiu de 80% para 85%. E eles acharam isso fantástico, porque foi um faturamento que aumentou, ampliou lá, certamente a margem de lucro dos investidores nos hotéis, nos restaurantes. Aqui, quando você diz que a ocupação é de 80%, as pessoas, poxa, podia ser de 90%, 95%. Claro, o porcaria, o brasileiro gosta de 100%, bilhão, bilhão, tem que ser, não é? Então, voltando ao estudo de capacidade de carga, o que ele traz para você, ele traz balizadores, ele traz indicadores e balizadores que vão ajudar você a gerenciar melhor o serviço público, o transporte, o esgoto, todos os serviços da cidade, ele vai simplesmente canalizar, direcionar para ele, você passa a ter balizador e passa a indicador dizendo olha... Eu acho que sobretudo a mobilidade, né? Como é que essas pessoas entram aqui, saem e circulam dentro da cidade? A questão do tráfego, novas vias, se ele deve ser investido em novas vias, não investido não, enfim. Aí você tem uma conta, aí você consegue fazer uma conta, aí você consegue, por exemplo, desapropriar, que é uma coisa que embuda, se você falar desapropriar, a Bento Iberundantas, você sabe, nós sabemos, é tudo invadido. Claro. Aquilo é invasão. Tem um recuo. Aquele início, então... Ninguém respeita. Ninguém respeitou. E qual é a prefeitura que vai conseguir fazer isso? Negociar com as pessoas que não aligam. Aí você fala, não, mas são moradores. Não, a maioria deles, você sabe disso e eu sei, está morando na casa atrás, mas na frente, ele ocupou porque a prefeitura não fez nada. Aí ele ocupou e fez uma lojinha. E aluga. E está certo. Quer dizer, entendeu por quê? Não tinha plano diretor, enfim, não tinha. Então, quer dizer... O confortamento também, Raulino, nas praias, do comércio, dos vendedores ambulantes, é uma coisa que deixa muito a desejar para uma cidade que quer ser o quinto destino turístico do Brasil, não é isso? Tem momentos bons, no início do verão é tudo bonitinho, tudo arrumadinho e tal. De repente viram a questão do serviço de praia, que é um serviço importante. Hoje em dia você... Eu sou de uma época que a praia você não comia, né? O mate que fazia era tomar mate, água e mate. Mas hoje em dia essa praia é o que você come. As pessoas não sabem que é ali que exatamente vai nascer a bactéria na areia, né? Porque é da alimentação. E a quantidade de lixo, né? É, a quantidade de lixo e bactérias, né? Que ficam depositadas na areia, aquilo é bactéria, né? Então você... O Brasil herdou essa herança, o Rio herdou também. Isso veio do Nordeste, lá tinha jegue pastando na areia, né? Você lembra disso. Carregando os corpos, é muito bonito. Mas enfim, não pode, né? Não pode. Então aqui começaram a comer na praia e você no início... Aí tem as posturas municipais. Essa questão da postura, uma coisa que incomoda a gente aqui é o volume de som, né? De equipamento de áudio, né? Não, a postura... Uma situação que você fica assim, mas em que lugar do mundo você pode ter paz? Mas aí você só vai conseguir... Com esse barulho, essa gritaria, esses... Aqueles esportes que praticam na praia, não é possível que se permita aquilo, não é isso? Não, é uma foá, né? Vira uma foá. Uma foá. O que acontece é que pra isso você tem a postura municipal. Agora, por que a postura municipal não funciona? Não sei, é porque também a questão do povo. O povo é educado o suficiente, quer dizer, não é que ele seja mal educado. Ele tem que ser educado, quando eu digo, é informado, né? É, certo. Dos benefícios que ele terá se não fizer assim. Claro. Dos benefícios que ele terá se fizer assim. Ele precisa aprender como é que ele consegue receber essa multidão. Isso acabou criando uma ambientação nas praias que é favorável a um certo tipo de turismo de massa, vamos chamar assim. Sim. Você acha que isso hoje estaria impedindo a volta daquele turismo classe A que Búzios tinha 20 anos atrás? Certamente. Que era importante para se dar. Claro, claro, certamente. Ou seja, se disciplinasse, esse comércio melhorava um pouco, né? Virou, por exemplo, dois eventos que nós temos aqui, que é o Revenho e o Carnaval, é impraticável. Você sabe que é, quer dizer, você não consegue... As famílias, as famílias de Búzios, não conseguem ir à praia direito. A praia virou um, qualquer praia, né? Ou seja, essa questão de cidade mais badalada, ela é nociva, né? A médio prazo. Pois é, esse badalado tinha que ser melhor informado. Badalado em que sentido, né? Pois é. Porque badalado pode ter a ver com bagunça. Isso. Ou não, badalado tem a ver com imagem. Aham. Não sei, entendeu? Isso tem que ser melhor equacionado, né? Porque o Revenho é um inferno. Claro. Nós sabemos disso, não consegue. E um dia, eu tenho um Revenho, há dois anos atrás, eu pra sair do centro, às seis horas da tarde, pra sair do centro, pra chegar na minha casa, aqui no canto esquerdo de Jerubá, cara, eu levei uma hora e vinte. Inacreditável, um negócio inacreditável. E essas mega... Fechou a cidade. Essas mega festas que dão, o Revenho também, já se criou uma cultura, a gente falou logo no início sobre cultura, era evitar isso, né? Ter um comportamento cultural na cidade que fosse de lazer, de descanso, de paz. É o contrário. Virou um atrativo pra você organizar megas festas com barulho, com som alto, com bebedeira, com drogas. Por que isso? Infelizmente, Búzio tem um histórico de visitação. Tipo assim, cheguei em Búzio, acabou. Agora eu posso tudo. Tudo é permitido. Tudo é permitido. É a cidade da permissividade. Entendi. Ela criou essa imagem inconsciente. Que é ruim. Então, aquilo que a gente a pouco estava falando, daquele trabalho que você fez em Nova York, é mudar essa imagem. Dizer, olha, era aquilo lá, mas está mudando. Houve algumas mudanças, uma nova administração e a segurança da cidade está impedindo isso. E não se incomodar com as críticas de virão, evidentemente que virão. E elas virão e você vai rebatendo e você vai educando a população, vai educando o visitante. Porque o visitante que chega aqui, ele vê o próprio Buziano fazendo a bandalha? Ele faz também. Claro. Ele é o primeiro a fazer. Se nós não dermos o exemplo, então, nós temos que dar o exemplo. Sem dúvida. Então, nas posadas, nos hotéis, enfim, tinha que ter alguma coisa que orientasse essa turma que está chegando. Olha, não faz isso. Não pode levar cachorro para a praia. Não pode não sei o que. Pá, pá, pá. Pô, até o teu benefício. É questão de você educar o povo. O visitante e o morador. Tem que educar. Agora, nós sabemos que tem uma certa parte das pessoas que dizem assim, não, mas eu sou o Buziano, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não faça isso. Porque você está dando um péssimo exemplo para o visitante. Tem outro que diz, pô, graças a Deus eles estão indo embora. Isso eu ouvi de um comerciante. Incrível, né? Eu falei, mas como? Você falou há pouco. Eu não aguentava mais. Você falou dos equipamentos, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Então, os equipamentos que hoje tem instalado na cidade, você poderia ampliar isso? Há coisas que poderiam ser feitas? Eu me lembro, por exemplo... Sim, o próprio que você citou, o próprio centro de convenções, de exposição, não tem mais uma dúvida. Não mega, não. Do tamanho de bússia. Inclusive com a cara de bússia, pode fazer. E agora, tem que ser bem feito e bem trabalhado. Porque eu já fui contratado para tentar recuperar centros de convenções no Nordeste e aqui no Estado do Rio, que estavam as moscas. Isso acontece. É, você construir e transformar aquilo num elefante branco. É, não é... Ele não tem uso aqui. Exatamente. Você tem que ter um calendário de evento. Claro, o cara não vai cair do céu. Não existe isso. É um trabalho profissional. Diário, diário, diário. O ano inteiro, 365 dias por ano, você tem que trabalhar o teu centro de exposição, senão ele vai ficar vazio. Você tem que ter um calendário de evento, senão ele vira um elefante. Já aconteceu em outros lugares. O próprio turismo... Museu, por exemplo, desculpa. Museu. Eu cheguei a lhe apresentar para um prefeito um projeto de um museu, que a cidade não tem. Claro. Contando a história da cidade. Mas não aquele museu velhinho, arcaico, que você tem aquele... Enfim, um baú velho, uma marca de costura velha. Não é bem isso. Era um museu multidimensionado, todo em 3D, onde você experimentaria um percurso de 50 minutos, do momento que você entra até a hora que você sai. Todas as sensações, buzz, através de imagens, som e cheiro. Então, você visitaria as praias. Se você saltou do navio, vai ficar aqui uma hora, como eles ficam, duas horas, três horas, entra no museu desse, paga, e vai visitar. Ali ele vai visitar todas as praias de buzz, vai sentir que está na praia. Poderia ter também uma extensão disso? Um aquário público municipal, grande, para as pessoas poderem visitar. Perfeito. Não é isso? Aquário. Eu chamo a atenção também, Raulino, um teatro municipal, uma cidade já com essa movimentação, com eventos musicais, artísticos, você não tem uma sala de espetáculo onde um artista pudesse tocar, cantar, mas num lugar fechado, com ar-condicionado, com banheiro? É, esse é um projeto antigo também, que nunca foi adiante, por questão de espaço, né? Tem que ter local para você sediar essas coisas, né? Você não consegue fazer um cinema da cidade, é difícil. Tem uma discussão inóvel, na minha gestão, tivemos muito essa discussão, era você criar um espaço, que você tivesse um teatro, um cine-teatro. Um cine-teatro. Na verdade, o que você tem é um particular, né? Claro. Você tem que ter um da cidade. Mas uma coisa ampla, né? Com um estacionamento grande, com um paisagismo, um lugar agradável para visitar. É, mas para isso você precisa ter, estar perto do povo, né? Quem vai manter o teatro e o espetáculo, como é que você, para você manter, você tem que ter, trazer os filmes, tem que trazer as peças, para ter as peças tem que trazer os atores, para trazer as companhias, né? Então você tem que ter o público para assistir, isso que vai pagar ingresso. Na área de esportes, você também veria uma extensão disso? Criar também equipamentos esportivos em grande escala para ter eventos esportivos? Olha, tem uma época que a gente discutiu muito aí uma questão que era você ajudar a fomentar a criação de CTs, centros de treinamento, né? Junto com alguns hotéis, enfim. Certo. Que você pudesse, que a cidade pudesse ter um centro de treinamento. Nós temos em São Paulo, que eu esqueço o nome da cidade, tem um centro de treinamento de futebol, uma cidade interior de São Paulo, que é, ué, eu brincava com um amigo meu que é de lá, chamava Chicken Harbor, Porto de Galinha, não, Porto de Galinha não, é Porto de Galinha é em Recife. Não, é em Pernambuco. É em Pernambuco. Esqueço o nome da cidade, eu vou lembrar já, ele tem um centro de treinamento gigante. Eu acho que o Luxemburgo é aquele técnico de futebol, é sócio, etc, enfim. Ele recebe delegações o ano inteiro de futebol, que vão lá pra treinar, tem um time que passa lá, 50, 60 dias treinando, 30 dias. Isso aqui já é uma tradição, né? Vem muitos jogadores de futebol por aqui pra passar. Muitos jogadores de futebol lá e tal. Não, era uma ideia, pode ser, né, o centro de treinamento é interessante. O Saquarema hoje tem o centro de vôlei. De vôlei, que é uma referência. Uma referência. Eu tava pensando exatamente nisso. Podia ser em busca. Porque criar um, com essas medalhas todas que a gente... Podia ser em busca. Nas Olimpíadas lá em Paris, você criar um centro de treinamento até pra ginástica. Ginástica artística, tá aí agora, né, com essas rebecas, né, nossas rebecas. O pessoal tá estimulado por isso, criar um centro. Isso pra eventura maravilhoso, pra eventura. Ou seja, tem muitas ideias que são propositivas, voltando a essa expressão que eu gosto muito, que podem ser oferecidas, né, a esses próximos prefeitos que serão eleitos. Ou seja, a gestão pública, ela vai melhorar na medida em que essas discussões e a participação, né, de pessoas como você, possam trazer essas ideias pra serem plantadas, pra serem discutidas e não a gente ficar de fora esperando o que é que vai acontecer, né, no próximo governo. Trazer uma participação, né, popular, né, um governo participativo, não é isso? Você falava dos conselhos municipais. Dos conselhos a que eu me referi. Dos conselhos municipais, é que eu saiba, pouco funciona em Rússio. Você, quando tava na secretaria, como é que funcionava isso? Tinha já os conselhos, não, o Conselho Municipal de Turismo, eles se reuniam, os empresários compareciam, como é que era isso? Pouco, sempre os mesmos e muito pouco, muito pouco representado. Não tinham interesse. Sempre pra discutir a mesma coisa, pra reclamar. Às vezes pra defender alguma coisa que ele tinha interesse. Quase sempre defender o interesse próprio, porque, por exemplo, na questão do turismo, você tem que ser considerado. Nós fizemos isso no Rio Convêncio de Bússio, fomos ao prefeito da cidade, quando nós criamos o Runtax, que é uma forma de arrecadação pro turismo, que hoje tem a cidade de Bússio, também tem, o Convêncio de Bússio, falando pro prefeito, olha, tá aqui o projeto, né, aí ele falou assim, pra cada um dólar que vocês botarem em campanhas de promoção e divulgação, eu boto dois. Tá certo. Mas tem que me provar que tá botando um carazinho. Claro. Então, esse tipo de discussão, de acordo, você pode fazer com a prefeitura, se ativa privada com a prefeitura, né? Quer dizer, nós botamos um e prefeito, pra cada um, você bota dois, cara, o efeito multiplicador é fantástico. Você começa a promover e divulgar. Se você não promover e divulgar corretamente, no mercado correto, no público alvo certo, não adianta sair buscando, né, investindo no momento, na Ásia, por exemplo, pra trazer turista pra cá, fica complicado, né? Não tem nem como chegar no Rio, imagina chegar em Bússio. Mas se você promover e divulgar permanentemente uma boa imagem, não uma imagem badalada. Nesse sentido, Raulino, chegamos à famosa taxa. O que você acha de cobrar a taxa para os visitantes e como é feito lá em Fernando de Noronha? Isso era importante pra Bússio? Seria conveniente? Cara, essa coisa de falar em taxa, hoje em dia é até difícil, né? É, todo mundo pensa duas vezes. Pelo amor de Deus. Mas como ela é uma coisa muito antiga, né, que se fala nisso, sim, porque ela tem uma questão, ela tem um nome do lado que chama-se ambiental. Aí ninguém discute. Taxa ambiental. Taxa de preservação ambiental. Taxa de preservação ambiental. Quer dizer, não é... Isso aqui é uma península. É uma TPA. Isso aqui, se você bobear, afunda. É, isso tem que ser preservado. Isso tem que ser preservado, né? Estamos falando aí de 18 quilômetros quadrados. É uma península, é muito pequena, isso é uma joia rara da coroa. Então, nós estamos chegando no ponto que a gente devia ter iniciado. Isso aqui tem que ser preservado. Muito, muito. Isso aqui é uma joia. Uma joia. Que sempre foi, tanto as praias, quanto a vegetação, né, a maneira como isso aqui foi encontrado há 40, 50 anos atrás. O que é que poderia se transformar se não fizer essa proteção ambiental? Essa taxa, enfim, eu vou chamar de contribuição ambiental. Esse nome, e aí ninguém questiona, cara. Ninguém vai questionar. Não é pra tomar chope, enfim. É ambiental. Questão de preservação ambiental. Cara, eu acho que cairia perfeitamente. Agora, vai conversar com a iniciativa privada aqui em Búzio pra ver se eles estão a favor. Alguns são, mas a maioria não é. Acha que isso vai, é mais um limite. Quando o cara questiona, porque quando ele bota a tarifa da pousada, aí se ele tem que contribuir tantos reais pro Convêncio Birol de Búzios, quando o sujeito vai se hospedar e fala, mas por quê? Pra que essa taxa? Não, isso é do Convêncio Birol. Sim, mas por quê? Não, não, se eu não vier a pagar, não paga. É assim que funciona. Eu vou lutar aí. Então, o próprio empresário, ele é o primeiro. Mas é importante considerar criar a taxa de preservação ambiental e criar normas e diretrizes pra manter o que resta do nosso meio ambiente. Você falou bem. O problema no Brasil, aliás, não é Búzio, não. Isso é brasileiro. É manter. É manutenção. Construir e te constrói. Agora, vai manter. Quantidade de equipamentos que tem por esse Brasil afora abandonados. Estradas abandonadas, portos abandonados, rodovias abandonadas. E o acesso dos visitantes, Aulino? Nós não temos uma rodoviária, uma cidade com 40 mil habitantes. Tá no plano diretor. Cadê a rodoviária de agressão dos Búzios? Fora da península. Tá no plano diretor. Tá no plano diretor. Ele prevê não só uma rodoviária, como também uma espécie de um parque de estacionamento, onde você, ali você pega, transforma, pega os ônibus de turismo e estaciona lá fora, fora da península. Ou seja, disciplinar a circulação de veículos aqui dentro, de ônibus, e até de carros que vêm de fora. Claro, claro. Você mencionou aí, Réveillon, Carnaval, não pode entrar 50, 100 mil carros na cidade de um dia para o outro. Não, é assustador. Eu estava na Secretaria de Turismo, que era ali no Porto, e um dia nós tivemos a pachorra de fazer uma contagem, uma contagem por amostragem dos veículos que estavam entrando na cidade. Cara, é visitante, não é hóspede. É um negócio assustador. É assustador. São 2 mil veículos que entram no sábado, que vêm passar o dia em curso. Impressionante. Tem o famoso turismo pendular. O pessoal está nessas cidades vizinhas e entram aqui no meio dia, uma hora, e saem no fim da tarde. Então, fica entrando e saindo aqui um volume absurdo de carros. Você tem no fim de semana. Além dos que já estão aqui, porque estão hospedados em alguma pousada. Mas não o turista. O turista, do modo geral, que está nas pousadas, ele não vem com carro. Ele vem para descansar. A grande maioria não vem nem de carro. É o pessoal que vem para entrar e sair na cidade. Ele entra e sai. Então, aí é o caos urbano. Nós temos esse caos urbano. Isso é terrível para a população busiana e para o turista, porque ele é o primeiro para reclamar. Ele depois reclama e depois deixa de vir aqui. Ele não tem fidelidade. Porque ele está carregando tudo no isopor dentro do carro dele. Então, se amanhã ficou ruim para o Vipapu, ele vai para outro lugar. Mas esses turistas, nós não queremos, cara. Muito bem. Não tem nada contra o visitante. Ele pode vir passar um dia, mas, cara, é muita gente e é predador. Deixa o seu carro lá fora, dê uma passeada aqui, volte, pega o seu carro e volte para o lugar. É bom que você veio. Claro. Raulino, infelizmente o tempo é escasso aqui para o nosso bate-papo continuar, mas eu faço questão de agradecer a sua visita e propor que você volte, que a gente faça uma segunda rodada e estender essa conversa em outra ocasião. Muito obrigado e até a próxima visita. Prazer. Obrigado. Tchau. E aí 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 E aí